Fala galera! Gigaton Games na área. E hoje eu vou mostrar pra vocês os 10 easter eggs mais assustadores dos videogames. Mensagens subliminares, aparições e coisas macabras escondidas nos jogos. Vamos lá! Super Mario Galaxy 2. Árvores do Vale do Inferno. No jogo Super Mario Galaxy 2, a Nintendo escondeu uma coisa um tanto estranha. Mais precisamente na fase Shivers Burn. Se você alterar o modo de câmera para o modo de primeira pessoa e direcioná-la para o céu e para a esquerda, você verá três figuras olhando pra você. Até aí tudo bem, pode ser uma textura ou qualquer algo do tipo. Porém, eles te seguem por toda a fase. E a qualquer momento em que você olhar para cima, eles estarão lá. Alguns jogadores e youtubers olharam nos arquivos do jogo para descobrir o que realmente eram aquilo e descobriram algo mais estranho. O nome do arquivo do jogo é Hell Valley Sky Tree, ou Árvore do Vale do Inferno. E o nome das texturas em volta do local se chamam Beyond Hell Valley, ou Além do Vale do Inferno. Essa figura pode também ser supostamente encontrada no final de uma das fases do jogo Super Mario 3 The Land. Em discussões e em fóruns da Nintendo, foi dito que as figuras se assemelham a uma criatura do folclore japonês, chamada Kodama, que habita árvores e é uma espécie de guardião da floresta, o que faz todo sentido, já que as figuras se assemelham muito. Metal Gear Solid 4 Rustos No jogo Metal Gear Solid 4, os programadores esconderam uma coisa interessante. No Ato 4, se você tirar fotos em locais específicos, uma coisa estranha surgirá. Algumas faces esquisitas surgirão na foto, parecendo espíritos. Essas fotos meio sombrias nada mais são do que fotos dos programadores do jogo e de personagens da franquia. Se você coletar todos, você ganha um troféu. Payday 2 Witcher No jogo Payday The Heist, no hospital, na missão No Mercy, há atrás de uma porta um easter egg que te deixará um tanto surpreso. A Witch, um zumbi de Left 4 Dead, fará uma pequena aparição no jogo. Lembrando que ela também aparece fazendo alguns sons no jogo Payday 2. Bioshock Infinite A Mensagem Subliminar O jogo Bioshock Infinite esconde algumas mensagens subliminares, escondidas em gravações no jogo. Para encontrá-las, você terá que acelerar ou reverter o áudio. E uma delas é um tanto sinistra. Quase no início do jogo, uma mulher lhe dará um item chamado Possession Vigor, ou Vigor da Possessão. Só o nome já é sugestivo. No momento em que você adquirir o item, você escutará um som parecido com uma voz sussurrada. Você que zerou o jogo não deu muita atenção a isso, mas existe uma mensagem secreta subliminar. Para ouvi-la, você terá que reverter o som. E então você será capaz de entender o que está sendo dito. Ou, quando ele morrer, pegue-o e corte-o em pequenas estrelas. Fato que a mensagem ainda soa confusa, mas você escutará a versão completa quando usar a versão melhorada do Vigor da Possessão em um outro inimigo. A tradução mais famosa dessa frase é Restitui o meu Romeu, e quando mais adiante ele vier a morrer, em pedacinhos o corta, como estrelas bem pequenas. Vem gentil noite. Noite amorosa de escuras sobrancelhas. Quem estuda artes cênicas conhece muito bem essa frase. É um trecho da famosa peça Romeu e Julieta de William Shakespeare. E você sabe o que acontece no final da peça. Mortal Kombat. Jump Scare. No jogo Mortal Kombat, enquanto estiver navegando pela cripta, eventualmente e aleatoriamente aparecerá na tela uma criatura para te dar um pequeno susto. Call of Duty Black Ops 2. A face zumbi. No jogo Call of Duty Black Ops 2, os desenvolvedores colocaram uma coisa no jogo para, digamos, te assustar um pouco. O modo zumbi do jogo, mais especificamente no mapa Mab of the Dead, equipe-se como a Sniper e vá até a parte de cima do local. Prestem atenção. Se você mirar a Sniper no céu, olha o que acontece. Um rosto parecido com um zumbi surge do nada, causando o efeito Jump Scare. Lembrando que para jogar o mapa Mab of the Dead, você terá que ter adquirido a DLC Uprising. Hitman Contracts O Espírito no Espelho O jogo Hitman Contracts, o terceiro da série lançado em 2004, tem um easter egg estranho, ou talvez até um mistério a ser resolvido. Esse easter egg está na missão Traditions of the Trade, dentro do hotel. Ao entrar no hotel, vira a direita, destrave a porta, e ao caminhar pelo local, você terá acesso a um corredor com um clima um tanto sinistro, com algumas cortinas balançando. Se você olhar na fechadura de um dos quartos, um homem estará no banheiro, apontando como se estivesse vendo algo. Dentro de um desses quartos, você encontrará sangue pelo chão, com uma fita cortada, indicando um crime ou alguma coisa. Mas o mais sinistro está no banheiro daquele local, mais precisamente no espelho. Você encontra um espírito olhando para você. Ele está presente em outros quartos do hotel, e eventualmente você o encontrará vagando pelo corredor. Para dar o clima mais sombrio, se você atirar na parede, ela irá sangrar como se alguém estivesse ali. Muita gente na internet acredita que aquele é o espírito do homem morto que você encontra logo na entrada do quarto. Porém, se você observar, verá que o homem morto está em cima da faixa de isolamento, o que sugere que ele foi morto depois de algo já ter acontecido ali. Bem sinistro. GTA V O Espírito de Jolene Cranley Evans No jogo GTA V, há um site relatando a morte de uma jovem, chamada Jolene Cranley Evans. Segundo a manchete, Jolene caminhava com o marido ao norte do mapa, em um local chamado Mount Gordo. Em uma discussão, Jolene foi jogada do penhasco por Jock Cranley, ex-ator e candidato ao governo de San Andreas. Jock nega até a morte que tenha feito algo, mesmo que Jolene tenha atrapalhado um pouco sua carreira de ator na época. Jock foi julgado inocente pela justiça. Porém, se você for ao local do crime, no caso Mount Gordo, às 23 horas do jogo, você será contemplado com o espírito dela. Fato que se você aproximar do espírito, ela irá desaparecer e você verá escrito o nome de seu assassino escrito em sangue. Jock Call of Dirty Fine Ash Hour O Memorial Macabro O que eu vou lhes mostrar agora é uma das coisas mais esquisitas que eu já vi em um jogo. E o que me faz perguntar por que os desenvolvedores colocaram isso. Na missão Underground Passage, encontre essa porta e então jogue uma granada nela. Após ter feito isso, pressione o botão de ação. Depois, novamente, se afaste da porta e jogue mais uma granada. E então a porta irá se quebrar. Você terá acesso a um pequeno corredor e você encontrará no final dele uma coisa bem esquisita. Você encontrará de início algumas velas flutuando no ar e por todo o local terá alguns quadros de criança e alguns brinquedos pelo chão. Ali também tem um berço e se você pressionar o botão de ação no berço, o espírito de uma criança sairá dali. Um dos soldados que está com você dirá a frase Ou, isso é de longe a coisa mais assustadora que já vi. Em fóruns na internet disseram que esse local é um memorial ao menino morto. Encontrei algumas informações dizendo ser uma homenagem a um filho morto de um dos programadores do jogo. Porém, eu não encontrei fontes confiáveis sobre isso. Ali também tem um rato gigante que eu não sei o motivo dele estar ali. Lembrando que esse não é o único easter egg estranho desse jogo. Half-Life 2 – O Pedido de Ajuda No jogo Half-Life 2 existe uma espécie de alienígena parecido com um caranguejo que tem a capacidade de se fixar a cabeça de um hospedeiro e ter acesso ao seu sistema nervoso. Os Hedge Crabs, como também são chamados, fazem meio que uma zumbificação na pessoa. Quando se tornam zumbis, eles se tornam uma ameaça e você tem que matá-los. Fato que se você atirar fogo em algum deles, você o verá gritando. Tudo normal até aí. Porém, se você reverter o som, você será capaz de entender o que eles realmente dizem quando estão agonizando. Deus, Deus, ajuda! Ajuda-me! Em uma tradução livre, ó Deus, ajude por favor, ajude, ó Deus. Isso mostra que a pessoa dominada pelo Hedge Crabs ainda está consciente, porém não tem controle sobre seu corpo. Isso te fará se sentir no mínimo pouco culpado por matá-los. E agora um bônus. Game Boy Camera, rostos vandalizados. No primeiro Game Boy, lançado pela Nintendo, havia um acessório chamado Game Boy Camera, que permitia tirar fotos em baixa resolução, o que na época era um grande avanço, principalmente por ser tão portátil. Só que a Nintendo colocou no acessório uma coisa muito esquisita. Se você entrasse na opção Run, um rosto esquisito aparecia na tela. Who are you running from? Ou, de quem você está fugindo? E outra com a inscrição. Don't be so silly. Não seja tão tolo. A Nintendo nunca explicou o que eram esses rostos. Em outras versões do Game Boy Camera, podem ser vistos os rostos ainda mais esquisitos. E isso é tudo, galera. Lembrando que esse vídeo é fortemente baseado em um vídeo de um usuário gringo chamado Funwitted Girl. Eu achei o vídeo dele sensacional e resolvi fazer a minha lista de easter eggs assustadores. Uma versão brasileira, diferente da dele, claro. Se você entende um pouco de inglês, vale a pena dar uma olhada. Link na descrição. E é isso aí, galera. Se curtiu, larga o like, se inscreve no canal, instala a extensão e curte também a fanpage no Facebook. E é isso aí, galera. Sucesso, abraço e até mais. E é isso aí.